Olá galera minha, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que vocês já estão vendo aí no título que é Gente, eu também não sei o nome do título que eu vou colocar Olha isso, que horrível isso Gente, o meu cachorro falou que é melhor eu colocar três pontos de interrogação De interrogação, não, exclamação e interrogação, porque eu me confundo com esses dois pontos e carinhas de fonte Qual será? E gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Não de mim A minha, eu tenho Eu tenho uma melhor amiga que se chama E o melhor amigo que se chama E eles estão esnamorandos Sim, eles estão namorando Começam a namorar hoje, vão até que dia eles vão durar E... Ai, 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 eu esqueci o que eu ia falar Eu vou fazer um monte de coisa aqui, sabe? Tipo, fazer ponte, fazer... É... Eu vou esquecer E vou conversar com vocês também Eu vou deixar o nome dos dois na descrição E lá eu vou deixar o chip que eu falo dos dois E lá na... Ai, ele ia lamber meu corpo É, não, não E... Gente... Então, gente O que que eu ia falar? E vocês vão colocar nos comentários o chip que vocês acham que é dos dois Pra quem não sabe Chip é quando você pega um nome de um E o nome de outro E aí vocês vão chipar os dois Tipo assim Ai, tipo... Eu vou inventar dois nomes Gustavo e... E... Layane Ai, Lagu Lagu ou Gula Ou qualquer outro nome, sabe? Que tenha no nome dos dois Pode até ser no sobrenome de um dos dois, entendeu? Ou dos dois também Só que eu acho que é melhor os dois primeiros nomes E, gente Eu vou deixar o nome deles na descrição Eu tenho uns amigos que já sabem qual, quem é Que eles me assistem E eles já sabem quem é, né? Olha Ai, olha Essa situação no meu cabelo É... E eles já sabem quem é Esse casal Bem profetinho Eu chipava ela com outra pessoa Mas eu também chipava ela com essa pessoa que ele tá namorando Então ela tá namorando E... Ele... E... O outro menino que eu chipava eles dois Não é, entendeu? São só melhores amigos Gente, eu não sei fazer com o negócio E então... Vamos pro vídeo Mas eu já deixei o seu Like Se inscreva no meu Canal Compartilhe esse vídeo com seus Amigos Ai Ai E agita o meu futuro namorado Aí eu sou o seu Sego Não amassado Não amassado Eu três Gente, então Vamos lá É... Ah, a primeira coisa que eu vou fazer Parada De mão Opa, queridas e queridos Parada de mão na Parede E vai ter também a parada de mão fora da parede Então Vou colocar vocês aqui Sai da Snoop Aqui, ó Primeiro é na parede, hein Gente É uma... Não dá pra ver Vocês não conseguem ver Quando eu for fazer A parede Eu coloco vocês ali Que tá vendo? Agora eu vou fazer A sora da parede Ai, coloquei o pé na parede Como é? Eu vou colocar vocês aqui Que aí vocês quiserem Ver se eu tô com o pé na parede De cima ou não Ai, agora eu coloquei Gente, nós As primeiras vezes eu consegui Mas na terceira não E agora eu vou descer na ponte Vamos lá Vamos de novo, hein A última vez Consegui As três vezes Eu consegui Eu consegui Fazer as três primeiras vezes Cansei Isso cansa É o meu cachorro Parabéns 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 Sua cabeça Parabéns Parabéns Você tá ficando uma menina Uma esperta Mais esperta que o Um minuto do seu irmão Gente, minha prima Chita 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 só que com giz Não sei nem como fala Tá me entendendo Sou minha professora Entende? Ah, então Eu amo super minha professora E o nome dela é Rita Solange Gente, deixa eu tentar colocar aqui E gente, tipo assim Ela é muito legal Ela é muito legal, sabe? Eu gosto muito dela Ela é minha Melhor Ela foi uma das melhores Professores que eu já tinha Mas eu já tive A do E-mail Que eu nunca fui pra creche É a do Primeira Do segundo E a do A do terceiro E a do quarto e quinto Que a do quarto e quinto Foi ela E eu amo muito ela Ela é Melhor Professor Que eu já digo E gente Quando Olha isso Titi Ai, que horrível Gente, eu vou mostrar ela pra vocês Já tá um pouquinho tarde Só nessa hora aqui Eu tô no quarto Ai, gente Eu vou cantar pra vocês Aproveitar que minha irmã Não pegou o celular Primeiro vai ser meu crush Aqui tá o clipe O rosto já vai passar anúncio Eu só vou cantar na minha parte Gente, eu sou a loirinha Não vai aparecer agora E o crush dela é muito lindo É o crush dela Tá na mão Não é outra pessoa Ai, o crush dela é muito lindo Eu tenho aqui É o mosca da Chiquitita Sabe que agora A gente tá mais bonita Agora é a vez dela Na próxima Oh, Deus Essa loirinha aí A loirinha que foi pro meio Agora na saída Vem puxar o tapim Você não incomoda Fica bem quietinho Quando eu te procurei Você nem ligou Desculpa que a gatinha Sua vez passou Olha o gato ali Lindo do meu gato ali, ó Vocês viram? Cabinho já? Não quero mais chover Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais chover Meu crush foi Ah, vou cantar Ah, não mais chover Gente, agora eu vou colocar Essa música aqui É uma muito boa Essa tá a letra Mas eu já sei de cor Não vou nem precisar olhar Ó, o celular vai ficar virado pra vocês Eu não consigo ler de assim, né? Eu vou colocar na... Calma aí, gente Eu vou procurar aqui Meu Gente, tô doendo na minha cabeça Meu cérebro Vamos lá Eles são trigêmeas Esse, a ela que tá do lado dele É, depois eu mostro pra vocês Quero rejuar você O que há de melhor A minha companhia Pra nós se sentir só Eu sou a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Trato é bom demais O meu... Ai, a Amy tá gravando Eu tô gravando Você é a razão Da minha felicidade Não vou dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu cara metade Meu amor Quero presentear Com flores e emanjar Pede num paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar Alguns no bairro Agora eu tô música, gente Eu gosto dessa música Agatanga Acho que já testou Pelo ritmo Agatanga Todo dia que já foi Vida boa Que beijinho Olha lá Rebebeando a esquina Vem Diego Cô toda alegria Testejando Com a lua Em seus olhos Roupa de água marinha E seu jeito de malandro E com a magia Por a alma Ele chega Com a dança Tá subindo Pelo ritmo Agatanga E um DJ que já conhece Troque suma Vem a noite pra Diego A canção mais desejada Ele dança Ele curte Ele canta Acererê 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 Derrebetu Derrebetu Derebetu 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 Acererê Acererê Gente, eu vou fazer assim, quando for na hora eu vou fazer o que eu fazia. Gente, eu vou fazer assim, quando for na hora eu vou fazer o que eu fazia. Gente, eu vou fazer assim, quando for na hora eu vou fazer o que eu fazia. Gente, eu vou fazer assim, quando for na hora eu vou fazer o que eu fazia. Gente, eu vou fazer assim, quando for na hora eu vou fazer o que eu fazia. Gente, vai, eu vou cantar, hein? Eu não sei cantar muito bem, então... Diz que eu vou cantar nada. Eu vou cantar nos três, tá? Machucados, apostando os crivos, blindados com nossos motivos. Amoados, reflexivos, galientes e depressivos. Aganhados entre discos e livros, inofensivos. Simples e românticos. E aí, vamos lá.